Então agora chegou a hora, vocês já estiveram aí a descansar um bocadinho, não é verdade? Com o grupo de Santo André que esteve a cantar e agora vamos fazer uma pequena brincadeira. Então vamos todos dançar que é para depois nos partarmos de ouvir. Pode ser? Vamos lá então! Vamos lá! Todo mundo! 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 Agora troca, troca Vai lá, tem que trocar Rápido Troca, troca Rápido Traca, troca Vida a confusão instalada Vamos lá Troca, troca Vai lá Está aqui uma senhora que não tem par Quem está a fazer uma cosa? Troca, troca Troca, troca Pira Troca, troca Troca, troca Troca, troca Troca, troca Troca, troca Ora, vocês estão a ir muito bem Mas agora vamos fazer um bocadinho mais rápido Vai lá Ora, ora Troca, troca Troca, troca Troca, troca Troca, troca Responendo Papo Não está animada aqui esta tarde Beijinhos e abraços!